O Pesqueiro 2 Então, nada mais justo Se sintam todos vitoriosos E recebam essa medalha e guardem ela com muita emoção Porque vocês merecem Paulo, lembrando que essa é de muitos que virão, né Paulo? Essa é a primeira edição aqui da primeira Copa de Futsal Vem aqui, vem daí, outros virão, né Paulo? Com certeza aí, a secretária Cláudia, o Jaime, trabalhador de esporte O prefeito ainda vai estar apoiando aí o esporte aqui De modo geral, né Paulo? E a gente tem encontrado até 2024, né, se eu não me engano Acertei, né Paulo? Estamos juntos aí com o prefeito Naná Onde é que estiver, estamos juntos E a Cláudia, a Cláudia, a Cláudia está só orientando aqui a Gilbana Paulo, agora o diretor Jaime vai entregar o troféu aí de vice-campeão Para captar no time da equipe do Pesqueiro 2 E a Érica A Érica Rapaz, aplauso A Érica Paulo, na sequência eu tenho a premiação da equipe campeã, né, já? Bom, eu quero chamar aqui o meu amigo Theo Theo que é meu parceiro de longas as vagas Um torcedor ilustre, que está sempre presente aqui Alô meu amigo Theo Alô Theo Chega aqui para cá meu amigo Chega aqui e entregar o Você vai entregar a medalha de campeão aqui para a equipe do Oxel Você que é um cara que curta futebol pra caramba e está aqui presente hoje sempre, né? Gilbana, Gilbana O Theo esteve presente em todos os jogos, Paulo Foi mesmo? Todos os jogos esteve presente, viu? Gilbana Oi Paulo Eu recebi informação aqui da nossa redação Que o prefeito Naná renovou com a TV Candida até 2024 Até 2024 está renovado com a TV Candida Está reeleito já, Paulo? Garantido Eu não tenho sombra de dúvida que o Rui Costa está reeleito como o Naná também está reeleito Se alguém que andava louco comigo, que ia ser reeleito Você vai ter a besta aí, Paulo? É petista Doutor Paulo está aqui também Doutor Paulo está aí também? É Doutor Paulo Aranha, né? É, sim Vou te ver com a TV Candida aqui, né? Gilbana Eu já mandei bater o contrato até 2024 Naná falou que 2020 está garantido Está aí na frente, Naná até 2020 Até 2020 Eu, eu tenho bola de cristal Dezendo, 2024 Sai pra ver que decidiu que eu vou aplicar Pois, pede aí Já 2020 Ah, você Não, não, não 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 É, e tem uma coisa, hein? Com a muda de um busho gigante até 2024 está garantido Olha, você sabe que a muda é altíssima A cor de quebrado, roná A casa caiu Esse é meu prefeito Paulo Pérez Aqui em Pindarim Estou em se quimicada Vamos ver com a Cláudia É o nosso prefeito É eu Paulo, agora a secretária de esporte Aqui de Pindarim, a Cláudia Vai entregar o troféu De goleira menos vazada Para a goleira Alovânia, parceira Alovânia Rapaz, era bem que falou Lá em Pedra Grande Era bem que falou, eu vou ganhar o troféu De menos vazada, brincadeira Ô, ô, Gilberto Vamos levar o Jairinho lá para a Cláudia O Paulo Pérez Alô, equipe de Pindarim Pindarim, tem alguma representante da equipe de Pindarim Por favor, gente Alguém que tem a chileira que é a Fabiana Alô, equipe de Pindarim Tem alguém aí para representar a equipe Alô, Pauliana Alô, Paulo Alguém Eu estou aqui Aqui, ó Pronto, a goleira está por aqui Chega para cá, minha goleira Ela é goleira, é? Ela é goleira Vai representar a Fabiana, Paulo Agora vai receber ela no prefeito Naná, né, Paulo? Esse é o prefeito aí Aí é o homem Esse é o prefeito Naná Valeu a goleira representando aqui E a Fabiana Fabiana, a que transferiu a de Uraní Para botar em você aqui, sabia? Rapaz Beleza Agora, Paulo É o grande momento, Paulo Pérez Agora é o grande momento, Paulo É É o campeão de campeão agora É A Capitã da equipe, Paulo Valeu Alô, Ox Faz a festa Grita é campeão É campeão É campeão Paulo É campeão É campeão Paulo